E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Dias com mais um vídeo tutorial. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aí como tá baixando e instalando Taxi Sim 2016 com mod de dinheiro infinito. Então, primeiramente vocês vão na descrição do vídeo e cliquem no link para estar baixando o APK. Depois que vocês fizeram o download, vocês vão até a pasta onde vocês baixaram e clicamos em cima para poder instalar. Clicamos em instalar e instala novamente. Então, depois de ter terminado a instalação, basta você estar clicando em abrir. Então pessoal, jogo instalado e como vocês podem ver aqui em cima, um dinheiro infinito. E agora basta você estar se divertindo aí no game. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Clique no botão gostei, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então falou e até o próximo vídeo tutorial.